Você sabia que no Brasil é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas brasileiras, públicas e particulares? Pois é. A lei criada em 2003 inclui também o Dia da Consciência Negra no calendário escolar. Um dos livros didáticos utilizados nos colégios é a Educação das Relações Étnico-Raciais escrito pelos fundadores do movimento negro unificado e uma Fátima de Jesus e a Domair Ogumbi. Um dos capítulos da publicação traz a história de um morador de São Bernardo do Campo. São 30 anos dançando congada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Mas a tradição já está na família há mais de 100 anos. É de Tinho da Congada quem dirige o grupo Congada de São Bernardo e difunde a cultura africana na região. Ditinho da Congada é Benedito da Silva Lemes. O grupo de Congada foi criado em 1980. A partir daí, Ditinho passou a fazer parte de movimentos negros e se tornou percursor da luta pelo resgate da memória africana na região. Agora, a história de Ditinho e de sua mãe, Dona Cotinha, estão no livro didático Educação das Relações Étnicos-Raciais. A educação é tudo aquilo que nos ensina. E a cultura é tudo aquilo que nós aprendemos. Então, para nós é gratificante. Mas o mais gratificante, mais ótimo para todos nós, é saber que o povo negro, nossas crianças, vão saber conhecer os seus heróis, saber que a coisa do escravo não foi somente tronco, que tem uma participação muito maior do que só na comida e na dança. Nós temos também uma participação no formato desse país, a cara desse Brasil. O grupo Congada de São Bernardo é apresentado como um exemplo de cultura africana. E o conhecimento será levado para as escolas de todo o país. 50 mil cópias já foram distribuídas. Qualquer país do mundo, ele só torna potência, o povo só se torna potência, o povo bom, assim, viver bem, através da educação. Não tem outra saída. Então, hoje, esse livro, ir para a educação, a preocupação da educação melhor para o povo, com certeza, nós não seremos apenas um primeiro mundo em questão de economia, mas de atitude, cidadania, perseverança. Salve, o Ceditinho. Muito parecido comigo. Parabéns, hein?